Este é o Capitão Wagner, candidato do PR Prefeito de Fortaleza. Eu pergunto, como é que está o comitê de campanha? Já tem comitê? Tem sim, a gente está preparando o comitê, fazer uma festa diferente, inauguração. A nossa ideia é ter uma campanha totalmente diferente das campanhas tradicionais. A gente quer estar inaugurando pontos de apoio pela cidade, nos diversos bairros, de pessoas voluntárias que já estão se apresentando, pedindo material de campanha para fazer a distribuição, para fazer a defesa do nosso nome. O comitê central vai ser onde? O comitê central deve ser ali na Barão de Estúdate, onde foi o comitê senador eunista na última eleição, onde era a sede da antiga Coelze, um local que todo mundo tem acesso e faça acesso, espero que a gente possa, não só com o comitê, mas principalmente com os pontos de apoio que vão ser espalhados pela cidade, alcançar a grande maioria da população para distribuir nosso material, para fazer caminhada, para estar presente em todos os bairros. Dia 16, agora é isso mesmo? E tem gente de fora vindo para conferir? Não, a gente está chamando as lideranças locais, a população principalmente, que é quem vai decidir a eleição, é a população de Fortaleza. E por conta disso é importante que tenha uma presença maciça, não só no comitê, mas em todos os aros. A gente está buscando voluntários, militantes que vão trabalhar de forma gratuita, até porque a arrecadação de fundos vai ser muito difícil por conta da proibição de empresas do ar para a campanha. Então a gente está tentando fazer uma campanha diferente, para que ela possa realmente conquistar a população de Fortaleza.